Usando o nome Jonas Pereira da Silva, o homem desta fotografia, que não teve o nome verdadeiro revelado, foi preso em flagrante pela Polícia Federal na tarde de ontem na Agência Central da Caixa Econômica Federal. Segundo a polícia, ele tentava aplicar o golpe do empréstimo. Para os agentes, ele teria revelado que foi agenciado por outra pessoa para contrair empréstimo no valor de 16 mil reais. Em troca, receberia 30% deste valor, cerca de 4 mil e 800 reais. Para a execução do golpe, o suposto agenciador falsificou uma cédula de identidade, uma fatura de cartão de crédito do Banco do Brasil como comprovante de residência e um contra-cheque de professor da rede estadual para comprovar renda. Com a documentação falsa em mãos, o acusado veio pela manhã até a Agência Central da Caixa e chegou a contratar o empréstimo. Foi orientado pelos funcionários a retornar na parte da tarde para, depois da aprovação do cadastro, receber a ordem de pagamento necessária para a efetivação do saque bancário. O golpe começou a dar errado quando a funcionária encarregada de confirmar os dados cadastrais tentou ligar para o número fornecido pelo acusado como sendo do local de trabalho dele. Na verdade, era de um telefone público. Diante da suspeita, a superintendência da Caixa acionou a Polícia Federal. O acusado foi autuado por estelionato e encaminhado para a casa de custódia. A Polícia Federal investiga para tentar prender agora o suposto agenciador. E a gente não descarta de quem está por trás disso aí, que esse indivíduo que foi preso, a gente sabe que é mais um que foi cooptado por uma quadrilha para cometer esse tipo de delito.